Hoje a presidenta Dilma divulgou uma nota cumprimentando o novo Papa Francisco I, o primeiro latino-americano. Em nota, Dilma Rousseff também afirma que os brasileiros aguardam a vinda do novo Papa ao Rio de Janeiro em julho para a Jornada Mundial da Juventude. Esta visita, segundo a presidenta, fortalece as tradições religiosas brasileiras e também reforça os laços que ligam o Brasil ao Vaticano.